A causa da morte de Tutankhamon era um mistério com mais de 3 mil anos. O faraó faleceu ainda adolescente, sem deixar herdeiros. Testes médicos e genéticos à múmia revelaram agora a verdade. O jovem monarca egípcio foi vitimado pela malária e por problemas ósseos, agravados após a fratura da perna esquerda. O perfil científico resultou da curiosidade do Museu do Cairo sobre o parentesco entre o faraó e outras 16 múmias. O estudo, realizado nos últimos dois anos, analisou ainda a hipótese de doenças hereditárias na família real. Foram identificadas mais formações comuns a quatro familiares de Tutankhamon, como por exemplo a doença de Kohler, que destrói as células ósseas. Ele tinha na toa, na esquerda, deformatórios. E foi desculpado. O estudo ao ADN do faraó foi publicado no Jornal da Associação Médica Americana e permitiu ainda esclarecer outras dúvidas. As revelações sobre Tutankhamon surgem quase 90 anos depois do britânico Howard Carter ter descoberto no Vale dos Reis o túmulo do faraó, que incluía um grande tesouro. E aí E aí